Atomy New York Começamos? Começamos, tá no ar Inclusive a gente ia gravar lá fora O Fernando quis trazer a gente pra dentro Esse aqui é o nosso palco O teatro é o lugar do invisível É um lugar onde você Você vê O intangível O invisível O que não é óbvio In on it Há quem diga que Significa por dentro Mas nem os atores nem o diretor Se atreveram a traduzir para o português O título ficou assim Charmoso e sonoro Um jogo cênico Uma experiência teatral Que trata da vivência humana De dez personagens Num espetáculo que se apoia no texto E no talento dos dois atores Num cenário minimalista Fernando Eiras e Emílio de Mello Dirigidos por Henrique Dias Estão muito à vontade Com o texto do canadense Daniel McIver Um ilustre desconhecido para nós brasileiros É uma peça que faz um jogo Isso aqui é um jogo É um tabuleiro Onde nós Nós trabalhamos esse jogo O jogo teatral Nós gostamos mesmo É de representar Interpretar De fingir De mentir De confundir Velho, isso é uma introdução É, eu fico A gente quando vê uma câmera Ainda mais quando a gente traz a câmera Para dentro da nossa casa O lugar onde um ator Toma posse dos seus recursos Nós não somos nada E somos todo mundo Ao mesmo tempo Mas isso tudo É um trabalho Que a gente vai conquistando Numa trança com o tempo O teatro e o tempo são parceiros Engraçado você falar isso tudo Porque a gente estava Com o circo armado Para gravar lá fora E você quis vir aqui para dentro Porque você falou Vamos gravar na minha casa Que é o palco É, o palco O lugar onde O meu lugar no mundo O lugar que salva a gente Que cura a gente É o lugar onde a gente vem trabalhar todo dia Quando a gente chega aqui A gente martela, martela Ah, tem uma coisa do Chekhov Uma imagem do Chekhov linda Que ele diz que o trabalho do ator É um trabalho com martelo Onde você vai lá e martela Vai na pedra e martela Martela, martela E da pedra De dentro da pedra Vai surgindo a imagem Isso é bacana, né? Aliás, olhando Pesquisando sobre você, Fernando Tem aquela coisa do cara Que surgiu lá no final dos anos 70 Início dos 80 Como galã de televisão E a gente percebe que De muito tempo para cá Sua atenção se voltou mais para o teatro E você faz trabalhos pontuais em TV Assim, essa leitura está correta? Não Não? Não, porque na verdade A coisa começa lá em 67, 68 Menino cantando Com a música Cantando Cantando com a música Com os músicos Cantando ali, criança Já no palco E cantando muito Gravando disco Cantando em TV Cantando na rua Cantando em estádio Cantando muito Até que uma hora Fui para o tablado Zimbinski, amigo do meu pai Me viu Me conheceu A gente se encontrou Não é para o tablado Encontrei lá Maria Clara Machado Minha primeira mestra No teatro Fui para o teatro De cara Aí comecei a trabalhar Ali no teatro Fui para o palco Profissional A primeira peça Com o Paulo Otrã A Morte do Cacheiro Viajante Direção do Flávio Rangel Aí o Avancini me viu Me levou para a televisão Eu tinha 21 anos E tinha aquela cara De bom moço De inocência Eu tinha um olhar inocente Tinha uma pinta de galã também Tinha uma pinta de galã E tinha uma pinta aqui Que eu dei Você tirou a pinta aliás Era uma pinta famosa Foi a Avancini que me pediu Fica, me dá essa pinta aqui Tira essa pinta daí Porque aí todo personagem Que você fizer Vai ter essa pinta aí Vai ter uma pinta Então tira essa pinta Aí eu tirei E fui transformando Muita coisa O Avancini me ajudou Ele foi um cara Muito presente na minha vida Em televisão Foi ele que me levou E aí Na verdade Eu não entrei na televisão Com esse intuito Com esse desejo do galã Eu me lembro Que meu primeiro personagem Foi um padre E era um padre conflituado Eu levava muito a sério A coisa do personagem Já Janete, Clare Que foi muito minha amiga Dias também Dias Gomes Que me levaram para a televisão Com o Avancini Não é Eu entrei na televisão Com essas pessoas Com o Walter Avancini Janete Clare Dias Gomes Eles morreram Então teve uma hora Que eu me afastei da televisão Porque foi através deles Que eu entrei Eles me davam personagens Gilberto Braga também Entrou nessa época Com a Água Viva Também personagem Mas eu nunca me senti um galã Nem nessa época E aí a televisão precisa Dar nome aos bois Você precisa ter um nome Para cada coisa Então já lá fui eu Servir a esse lugar de galã Que eu nunca fui Não era qualquer um Que entrava para fazer televisão Você não entrava assim Não era qualquer um Que entrava para fazer Mesmo sendo bonito Não, mesmo sendo bonito Não era Não, era Walter Avancini Entendeu? Então você precisava Passar ali pelo taco dele Você precisava Precisava ter alguma coisa Ele precisava ver Ler em você Alguma coisa Que ele pudesse Que ele pudesse usar Ele era um O mágico de Oz Né? Walter Avancini Esse preconceito Não tem nem lugar mais Acho caretice A gente A gente Ah porque é bonito Não tem Ah porque é talento É bonito e não tem Talento Isso é perda de tempo Entendeu? Mesma coisa de que é ator Coadjuvante E ator protagonista Sim O que é um ator Coadjuvante? É um ator Que faz um papel Que não é tão atuante No filme Quanto o protagonista Não significa Que esse coadjuvante Não seja uma estrela Claro Tem até Oscar Para ator Coadjuvante Bom você vê Marília Pera Foi coadjuvante De Fernanda Montenegro Em Em Central do Brasil Marília Pera Como diz a Fernanda Não é coadjuvante De ninguém Em lugar nenhum Em lugar nenhum É uma grande estrela Uma grande atriz Antes de ser uma grande estrela Ela é uma grande atriz Mas ela estava ali Servindo a profissão Ao ofício Como coadjuvante Servindo ao papel Quando eu fui fazer Pai Herói Por exemplo Lá atrás Que foi onde você falou Água Viva Eu ia trabalhando Como ator O meu projeto Era esse Era assim Que eu Trabalhava Construía E Trabalhava com os personagens Mesmo sendo em televisão Acho que você pode fazer Um trabalho brilhante Em qualquer lugar Né Em televisão A televisão É uma maravilha Televisão Este veículo aqui Este veículo aí Você vai usar a televisão E faz um acordo com ela Porque ela também te usa Então A televisão tem essa mágica Né Num país como o nosso Mas era consciente isso na época Você sabia que você estava usando a televisão Para um determinado fim Sempre foi Eu sou filho de artista Meu pai era músico Radialista também Eu trabalhei produtor Meu pai era produtor Meu pai fez televisão Foi ele que fez noite de gala Ele trabalhou na TV continental TV Rio TV Tupi Então Quando eu comecei Eu já sabia disso Eu não tinha vivência E nisso É isso que a gente tem que pensar de verdade E colocar em prática As luzes da ribalta Sempre fizeram parte da vida Do carioca Fernando Antônio Alvinheiras No destino eclético do artista Lugar para as lições de Maria Clara Machado Ou uma fotonovela Ao lado de Jorge Fernando A telinha Papéis em mais de 10 novelas E 5 minisséries da Globo No teatro e no cinema O lado mais denso e experimental da profissão Entrelaçadas É porque são indissociáveis Nessa trajetória intensa Fernando nunca desprezou a experiência na TV Mas o oxigênio em geral Vem do palco Muito teatro Preciso de muito teatro Preciso amadurecer Preciso conhecer meus recursos Então vou fazer muito teatro Vou trabalhar muito em teatro Vou trabalhar com muitos diretores Vou pegar texto Começar a ler texto Começar a conhecer texto E fui continuar O que eu já havia começado Que a televisão interrompeu por um tempo Não interrompeu Não interrompeu Não, porque você fica num estúdio Trabalhando com o Paulo Tran Você não interrompe nada Você continua com o Tony Ramos Você continua ali trabalhando A gente trabalha em televisão Com os melhores atores do Brasil Com atores experientes Grandes profissionais Então você não E que falam de teatro o tempo todo Agora quando você pisa num set de televisão Por exemplo Como está aqui A câmera, o áudio O assistente Você sente a mesma coisa O mesmo prazer quando você pisa no palco E tem a plateia aí na sua frente? Não, não É o mesmo prazer Não é ou é? Olha, não é Não é o mesmo prazer Não é Olha só Aqui Isso aqui é um É estar diante É o mesmo que estar diante É uma varanda do planeta É estar diante do firmamento Não é? Uma Uma 500 pessoas Você tem Diante de você 500 pessoas O cinema também é muito mágico É câmera também Você trabalha com ela Ela é diferente Ela Ela queima Você sente ela queimar É Você sente ela queimar Sente ela queimar Eu estou aqui com esse óculos E esse óculos é meio disfarce, né? Você fica com óculos desses Olha, é um disfarce Tá vendo? Você tira Você tem o seu rosto Então Você deixa uma câmera chegar Você se aproximar Aí você trabalha com a câmera Você sente falta como ator De poder olhar assim Às vezes pra câmera Direto pro público? Porque o ator geralmente Tá fugindo da câmera, né? Não Não? É fugindo o olhar Sim, sim Pra não, né? É É Esse é o jogo, né? Antes dessa peça Você tava com a Aniversário Rebelde Que é o musical É A noviça é meu pai Richard Rogers É Rogers A música As referências são tantas e tão variadas Que Fernando precisa soltar a voz Pra explicar a importância da música em sua vida Milton ou Elis? Maria Callas As divas do jazz Letras, arranjos e melodias Detonam os cinco sentidos do ator A música é a mãe de todas as artes Então você tem música sempre A gente tá vivo Por causa da nossa pulsação A gente tem uma pulsação A gente tem uma respiração A gente tem um ritmo Isso é música Então a construção dos personagens Passa pela pintura, pela música Passa É, podia ter rock and roll Não tem rock and roll aqui Depende do personagem, né? Depende do personagem Podia ter, podia ter Tem uns tones aqui Eu gosto do rock and roll Gosto do jazz Tem jazz Tem Louis Armstrong Tem jazz E Billie Holiday Eu sempre ouço Billie Holiday Porque o jeito como ela fez a música Como ela foi fazendo a música Como ela encontrou Ela tinha um trompete aqui, né? Na garganta É, ligado ao coração O que era mais fenomenal no caso dela Não podia te liberar sem falar de um papel recente que você fez na televisão Que foi numa minissérie muito elogiada Você fez o Francisco Alves Meu pai Em Dalva e Erivelse É, Dalva e Erivelse, né? A boneca de tranças Não tem compaixão O plaque, plaque Do teu tamandinho Machuca o meu coração E que tudo entre nós terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Oh, lenteza A boneca de tranças Não tem compaixão Dalva foi à minha casa uma vez Quando eu era menino Pra cantar comigo E eu não consegui fazer isso Porque eu era muito menino Eu tinha medo Eu tinha medo de... Eu tive medo dela Você sabe que no estúdio Quando eu olhei pra Adriana E vi a Adriana de Dalva Eu olhei pra Adriana e disse Adriana Quando eu era criança A Dalva foi na minha casa Pra cantar comigo E eu agora tô cantando com ela Quer dizer Eu cresci E eu acho que tá bem feito Eu cresci E tô cantando com ela E tô cantando com ela Ainda tô cantando com ela Fazendo o parceiro dela Que é o Chico Viola Então foi muito bonito Pra mim fazer esse seriado Porque é uma volta Porque tem a ver com meu pai Com a minha casa paterna Os saraus Ângela Maria Linda Emilinha Conheci essa gente toda Dick Farney Você tinha esse background já De alguma forma? Eu tenho Tenho isso Eu tenho Eu tenho isso lá atrás Isso tá no início de tudo Pela primeira vez Eu consigo estar bem Com a câmera No palco É um público que gosta De ver cultura Liga a televisão Pra ver alguma coisa Interessante Que faça Que aconteça Alguma coisa com ela É um programa de bastidores Que bom que você Deu acesso livre Pra gente aqui Foi uma honra Muito obrigado Obrigado Use a boza Deste programa Desta emissora O teatro é o nosso lar Nossa vida é a alegria Nossa glória Representar Saiu uma música Do Teatro Musical Brasileiro Luiz Antônio Martinez Correia Tchau Tchau